Jesus fala do seu sofrimento para os seus discípulos, mas eles não conseguem entender. Às vezes nós queremos seguir o caminho de Jesus, mas sem sofrimento. Queremos ficar sempre na parte melhor desta caminhada. Muitas vezes isso reflete nas nossas atividades, até mesmo pastorais. Quantas pessoas não querem exercer aquelas funções que são mais conflitivas, mais complicadas, que exigem mais de nós e que ficam muitas vezes desaparecidas dos holofotes. Pelo contrário, nós queremos aquela que nos coloque em um status melhor. Não queremos entender o sofrimento, mas seguir o caminho de Jesus é assim. Não é um sofrimento pelo sofrimento. É saber que nem sempre os caminhos do Evangelho serão caminhos tão tranquilos. O próprio Jesus já nos prepara para isso. Ele não engana ninguém. Felizes aqueles que têm a coragem de seguir Jesus também pelo caminho da cruz. Porque só essa forma nos levará a celebrar a verdadeira Páscoa. Bom fim de semana. Deus abençoe você.